Zinho a pedidos Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Você se torna segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Você se torna segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Porto de Galiz É bom demais Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Porto de Galiz Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Falar do meu amor pra ela Vizinho a pedidos Ainda me lembro do seu caminhar Só cheio de olhar E eu me lembro bem E tu carei subir o teu cheiro É daquele jeito É daquele jeito É daquele jeito